E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Estou de volta com mais informações, pessoal. Muitas coisas estão acontecendo e muitos pagamentos liberados, tá? Diversos pagamentos estão liberados e você pode estar perdendo a oportunidade de receber. Mas é claro que eu vou trazer todas essas informações nesse vídeo para que você não perca nenhuma informação. Pelo contrário, você fique muito bem informado de tudo o que está acontecendo. Então, fica comigo até o final do vídeo, acompanha para que você saiba de tudo o que está acontecendo no mundo do INSS, na nossa economia, no nosso país, tá certo? Eu só vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, eu já te faço um convite especial. Se inscreva aqui no canal. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos os aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência e idosos. Então, neste canal, você vai ficar muito bem informado de tudo o que está acontecendo. E também, pessoal, não se esqueça do nosso combinado. Qual é? Entrou no vídeo, solta o joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, tá certo? Então, como eu disse, vamos iniciar o nosso vídeo porque tem muito assunto importante. Tem pagamentos liberados, mas são diversos pagamentos que você pode ter direito e está deixando passar. Mas é claro que eu sempre trago essas informações aqui no canal justamente para que você possa aproveitar todos os benefícios do governo federal, tá? Muita gente desconhece quais são os benefícios e quais são os pagamentos que são liberados. E por isso, eu trago essas informações aqui para vocês. Olha só, pessoal, vou compartilhar uma matéria importantíssima com vocês. Prestem atenção. Olha só, INSS, Auxílio, GAS. Veja o calendário de pagamentos até o dia 31. Então, como eu disse, tem muito pagamento liberado que vocês precisam acompanhar, tá? E você pode ter direito e desconhece. Olha só, nós temos pagamento do Auxílio Brasil, continuam nesta semana. Temos benefícios do INSS referente a dezembro começam a ser pagos este mês e se estendem até janeiro. E o Vale Gás do governo federal ainda não tem a previsão para o depósito, tá? Olha só, o final de ano se aproxima e muitas pessoas têm auxílios, aposentadorias, pensões e benefícios a receber. Para tornar estas últimas semanas de 2021 mais simples, FIARU Finanças preparou um extrato com os calendários do Auxílio Brasil, pagamentos do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, Vale Gás Federal e estaduais para vocês. Então, olha só, o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil beneficia brasileiros em situação de vulnerabilidade social e inscritos no Cadastro Único do Ministério da Cidadania. O valor do benefício está em torno de R$ 400,00 e leva em consideração o número de filhos, presença de gestantes no núcleo familiar, entre outros requisitos, tá? Olha só, os pagamentos seguem o calendário de acordo com o último número do NIS, número de identificação social do inscrito. Confira abaixo a data de pagamentos para este final de dezembro. Então, olha só, último número do NIS e data de pagamento. NIS 9, o pagamento foi dia 22 de dezembro e o NIS 0 foi o pagamento dia 23 de dezembro. Você recebe o Auxílio Brasil, já fez a conferência, caiu certinho o seu pagamento? Então, confira para que você não tenha nenhum tipo de surpresa, tá? E agora, INSS. Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber seus pagamentos referentes ao mês de dezembro, no final deste mês e começo de janeiro. Vale lembrar, este será o último pagamento com o valor base de 2021. A partir de fevereiro, os inscritos no INSS terão seus benefícios reajustados. Aqui fala em 10,04 de acordo com o aumento do salário mínimo, mas nós temos que ver realmente para quanto vai o salário mínimo, tá? Estão amparados pelo INSS, aposentados urbanos e rurais, por tempo de contribuição ou idade, invalidez, benefícios à pessoa portadora de deficiência, pensões por morte, pensões por invalidez e pensões especiais relativas a doenças. Assim como o Auxílio Brasil, o INSS será o último número do NIS. Olha só, benefícios de até um salário mínimo. Final de NIS 1 foi dia 23. Final de NIS 2 será dia 27. O final de NIS 3 será dia 28. Depois, final de NIS 4 será dia 29. Final de NIS 5 será dia 30. Final de NIS 6 será dia 3 de janeiro. Final de NIS 7 será dia 4 de janeiro. Final de NIS 8 será dia 5 de janeiro. Final de NIS 9 será dia 6 de janeiro. E o final de NIS 0 será dia 7 de janeiro. Esses que eu falei agora, então, até um salário mínimo. Agora, segue os benefícios acima de um salário mínimo. Final de NIS 1 e 6 será o pagamento dia 3 de janeiro. Final de NIS 2 e 7 será dia 4 de janeiro. Final de NIS 3 e 8 será dia 5 de janeiro. Final de NIS 4 e 9 será no dia 6 de janeiro. E final de NIS 5 e 0 será no dia 7 de janeiro. Então, lembrando que os pagamentos do INSS começaram no dia 23 de dezembro e vão até 7 de janeiro. Você já fez a conferência do seu pagamento dentro do portal Meu INSS? Se você não fez, faça agora mesmo, consulte para ver se está tudo certo. O valor do seu pagamento, o valor dos descontos, o valor que você tem a receber. Entre dentro do portal Meu INSS e vá lá em Extrato de Pagamentos. Aliás, coloca aí nos comentários quem já fez a consulta. Coloca, eu consultei, está tudo certo. Eu não consultei. Coloca aí nos comentários para que eu possa saber, está certo? E por último, vamos falar aqui também sobre Vale Gás. O programa Vale Gás visa auxiliar famílias em situação de extrema pobreza e pobreza na compra do botijão de gás de 13 quilos. Segundo o Ministério da Cidadania, será pago o valor de R$ 52,00 a famílias. Estão aptas ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único com renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo, R$ 550,00 neste ano. O governo federal ainda não informou quando serão realizados os pagamentos. O governo do estado de São Paulo fez três pagamentos de R$ 100,00 nos meses de julho, setembro e novembro, enquanto o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu dois pagamentos de R$ 80,00 nos meses de setembro e outubro. Aqui colocou 2022, mas é 2021, tá? Os valores pagos, tanto do Auxílio Brasil, INSS e o futuro Vale Gás, são depositados nas contas referentes e podem ser sacados em lotéricas e respectivos bancos. Bom, pessoal, vocês puderam ver aí quantas informações importantes. Você já fez o seu Cadastro Único? Você é aposentado, pensionista, você sabe que você tem direito, dependendo do valor da sua renda, a se cadastrar no Cadastro Único para ter direitos, tá? A desconto na conta de energia, para ter direito ao Vale Gás, ou seja, muitos benefícios você pode ter sendo cadastrado no Cadastro Único. Se você tiver uma renda, tá, de até três salários mínimos, que neste ano é de R$ 3.300, você tem direito, sim, tá, a se cadastrar no Cadastro Único. Você pode ter desconto de até 65% na sua energia, você pode ter direito de receber este Vale Gás, tá, no valor de R$ 52, que o governo, nos próximos dias, provavelmente já vai anunciar a data de pagamento, tá? E tantos outros benefícios que é concedido a pessoas que estão inscritas no Cadastro Único. Se você ainda não está, procure o CRAS da sua cidade, tá? Se você não souber onde é o CRAS, verifique na prefeitura da sua cidade, onde fica o CRAS ou o posto de atendimento, para que você possa fazer o seu cadastro. Então, gente, isso é informação de utilidade pública. Eu peço para que vocês compartilhem, vamos ajudar os outros, vamos levar informação importante às outras pessoas, para que mais pessoas também possam ser ajudadas, tá certo? Então, eu peço para que vocês compartilhem agora mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!